Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bora começar mais um webinar? Gente, nosso último webinar, né, agora dessa fase que a gente tá, que é a Learn As You Go, já vou compartilhar com vocês aqui o nosso material, vamos lá. Tá? E aí, como sempre, começando aqui, né, mostrando onde a gente tá. Então, olha que lindo, olha que belezinha de ver isso aqui pronto, né? A gente já tá na lição 11, que é a lição que a gente fala sobre buscar auxílio, passamos aí, fizemos o webinar da lição 5 até a lição 11, vocês já tinham passado pela lição 1 até a lição 4, e depois a gente tem na semana que vem a lição 12, que depois eu passo pra vocês alguma outra orientação que for necessária, tá bom? Vamos lá, então, aqui, essa última semana, que a gente vai ter o webinar. E aí, o que a gente viu, então, nessa semana da lição 11, né? O que que tá acontecendo? Onde que a gente tá? A Joana, a gente tá se despedindo da Joana hoje, por enquanto, mas a Joana passou por todo esse caminho aqui de se preocupar com dinheiro, então a gente pensou em como ajudar a Joana com relação ao dinheiro, como montar a equipe classe A, como pensar na estratégia de marca, né? E criar uma boa estratégia de marca, vimos as principais tecnologias e plataformas a que a Joana pode ter acesso, pode utilizar a seu favor, falamos também sobre mensuração dos resultados e sobre assuntos jurídicos, sobre como ter acesso a esse apoio jurídico, né? E aí, agora, a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a questão de buscar auxílio em determinados aspectos que o empreendedor possa estar enfrentando dificuldades, né? O empreendedor, ele não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo, então a gente tem que saber como buscar pessoas que saibam daquilo que a gente não sabe. Então, muitas vezes, o empreendedor, ele é bom em algo, mas ele é defasado em algum outro tipo de conhecimento, né? Isso acontece muito com empreendedores de base tecnológica, com empresas de base tecnológica, normalmente eles são muito bons na parte técnica, mas não são tão bons na parte mais gerencial, então é necessário que o empreendedor saiba como buscar auxílio, tá? Eu coloquei aqui pra vocês uma pesquisa da Endeavor de 2019, que foi feita aí com mais de mil empreendedores brasileiros e que tentou identificar quais são as principais queixas dos empreendedores, ou seja, quais são as dores do empreendedor, o que que dói no empreendedor, o que que o empreendedor não consegue resolver, né? E eles pediram pra esses empreendedores darem notas de 1 a 10, e aí, aqui estão as principais dores, tá? Então, a primeira delas, gestão de pessoas, então, muitas pessoas com dificuldade e problemas com gestão de pessoas. A segunda, gestão financeira, e aí junto tá aí a questão de burocracia, né? Burocracia jurídica, regulação das empresas, é algo muito complexo pra muitos dos empreendedores. Eles têm muita dificuldade na inovação, questões de inovar, como inovar e acesso à inovação, e também em marketing e vendas. Então, aqui a gente já falou sobre bastante dessas dores, né, nas nossas outras semanas. É claro que essa pesquisa aqui mostra um perfil de empreendedores, e essas dores podem mudar dependendo do tipo, do ramo, do tipo de produto, do tipo de serviço que a empresa oferece, beleza? Mas eu quis trazer pra vocês, só pra vocês verem que a gente, por exemplo, falou bastante de gestão de pessoas, né? Nós falamos bastante sobre gestão financeira, sobre a parte jurídica, sobre marketing e vendas, sobre inovação de forma geral, né? E, além dessas dores, desse ranking aí, tem várias outras dores que o coitado do empreendedor tem que saber como se virar e como procurar ajuda nessas questões, né? Carga tributária, falta de estímulo, de crédito, questões ali de gestão empresarial mesmo, que podem causar dor de cabeça, a concorrência, como lidar com a concorrência, o alto índice de fechamento das empresas, que com certeza é algo que assusta, né, os empreendedores, e assim por diante. Aqui tem várias delas, tá? E aí, agora, o que a gente tratou nessa semana da lição 11? A gente falou bastante sobre mentoria, né? E eu quis trazer aqui pra vocês um passo a passo de como usufruir da menor forma possível dessas mentorias. Então, independente de qual for a área em que você vai ser mentorado, em que você vai procurar uma mentoria, aqui tem um passo a passo, se não me engano, são quatro passos de como usufruir melhor dessa mentoria, tá? Então, primeiro, você tem que ter muito claro, o empreendedor tem que deixar muito claro qual que é a dor que ele quer sanar, qual que é a dor que ele quer curar com aquela mentoria, né? Então, tem que existir um processo grande e forte de autoconhecimento, porque se você não sabe onde você quer chegar, nenhum vento ali é favorável, né? Todo mundo já conhece essa frase, e é muito verdade. Você tem que ter um foco em qual que é a necessidade que aquela mentoria específica vai resolver, né? Não adianta você ir atrás de um mentor e chegar e sentar e achar que é um divã de psicólogo, em que você coloca ali vários problemas, várias dúvidas, várias questões. Não, não é assim que funciona a mentoria. Então, quando procurar um mentor, procure com uma dor específica. Por exemplo, quero auxílio na questão de marketing da minha empresa. Então, vocês vão tratar sobre marketing, tá? E aí, seja o mais específico possível. Por exemplo, não consegui definir o meu público-alvo. E assim por diante, tá? Segundo passo é prepare o mentor. Então, converse com ele e antes até da reunião ali de mentoria mesmo, né? Compartilhe com ele quais são os seus desafios, o que está acontecendo, o que você já conseguiu atingir, quais são os seus sonhos, o que você almeja. Então, realmente, converse, exponha bastante os fatos, para que no dia da mentoria o mentor consiga te ajudar da melhor forma possível. Terceiro passo é ter uma pauta dessa reunião de mentoria, dessa conversa de mentoria, né? Mesmo que isso seja feito de forma informal, deixe ali alinhado, listadinho os pontos que você precisa passar, para evitar de vocês entrarem numa onda ali de conversa e não chegarem a conclusão nenhuma, tá? E tenha as informações, tenha os dados na ponta do lápis ou na ponta da língua, tenha as informações ali no computador, porque você precisa apresentar esses dados para que o mentor consiga te ajudar. O último passo é, no final da mentoria, depois de feita a mentoria, dê sequência a essa mentoria, né? Então, faça um follow-up, continue acompanhando o seu mentor, crie um networking, uma relação ali com ele, com as pessoas que estão em volta dele. Então, mantenha isso vivo. Não veja a mentoria como, por exemplo, um dia de uma reunião, de uma conversa e nada mais, né? Dê sequência, se torne colega, se torne rede daquela pessoa, ok? E aí, muitas pessoas podem falar assim, mas eu não sei nem como começar, né? Será que eu preciso de um mentor? Será que eu estou realmente preparado para fazer uma sessão de mentoria? Será que eu preciso buscar esse auxílio? Calma, respira, como sempre, né? Ainda mais hoje que a gente está na última semana. Calma e respira, tá? Coloquei aqui algumas dicas que acho importante a gente falar quando a gente fala dessa questão de buscar auxílio, de procurar mentoria, né? Primeiro, gente, isso aqui acho que não é dúvida para ninguém, que a vida do empreendedor, ela é muito solitária. Então, o empreendedor, muitas vezes, ele está sozinho naquele sonho, né? A ideia é só dele, o sonho é só dele. E ele fica ali sozinho, realmente, em diversas etapas da empresa. Claro que depois, quando a empresa já é um sucesso, está todo mundo ganhando dinheiro, aí é uma maravilha. Mas no começo, pode ser um momento muito solitário. Então, quando a gente fala da importância de buscar auxílio, é com a ideia de permitir que você, que o empreendedor, tenha essa rede de apoio, tenha essa base de apoio, e não fique tão sozinho assim, né? Não fique ali sofrendo com um problema, que para ele é um problema muito grande, mas para outras pessoas pode ser muito fácil de solucionar, né? Segundo, existem vários tipos de mentores, e quando você faz uma mentoria, ele pode te jogar aí para diversas opções, então, diversos caminhos. Primeiro, um mentor pode fazer uma validação do seu negócio, do tipo, nossa, é, realmente, tem sentido o que você está falando? Ou, nossa, não tem sentido nenhum, temos que mudar toda a ideia. O mentor também pode te colocar um novo desafio. Então, se você já tem uma empresa que já está em um nível um pouquinho mais maduro, o mentor pode te colocar um novo desafio de expandir ainda mais, por exemplo, e o mentor também pode te trazer somente novos insights. Então, novas ideias, fazer você pensar, né? Colocar a sua cabeça ali para funcionar. Além disso, o mentor, ele pode ser generalista, que é aquele mentor que vai tratar sobre diversos assuntos, sobre gestão de forma geral, né? Sobre negócios de forma geral. Ou ele pode ser especialista na sua dor. Então, se você está com uma dor ali, um problema grande para resolver em marketing, ele pode ser especialista em marketing. Pode ainda ser especialista na sua área de atuação. Se você atua com energia fotovoltaica, ele pode ser um especialista nessa área. E pode ainda ser um mentor muito estratégico. Então, aquele mentor que realmente consegue te ajudar a traçar uma estratégia e a executar essa estratégia. Então, ele vai te acompanhar nessa estratégia, tá? E por último, muito importante falar isso. Existem os mentores, a gente pode buscar ajuda, né? Tem também diversos tipos de ajuda que o empreendedor pode buscar. Não vou enumerar todas aqui. Mas a gente tem que lembrar que a mentoria, o auxílio, não vai fazer melânico, né? Não vai conseguir resolver todos os seus problemas. O mentor não vai pegar na sua mão e fazer o ABC ali. Então, quando a gente procura um mentor, a gente tem que ter noção do que o mentor pode oferecer. Então, esse alinhamento também é necessário que seja feito no começo ali, antes da mentoria, né? O que você espera do mentor? O que você precisa? Por que você procurou uma mentoria? Então, não espere que esse mentor vai fazer milagre. Óbvio que não vai. Milagre, quem vai fazer é você, empreendedor. Beleza, gente? Essas foram algumas dicas aí quando a gente trata de mentoria e de buscar auxílio, né? Da importância de buscar auxílio. E assim a gente termina aqui a lição 11, a nossa semana 7 de acompanhamentos aí bem juntinhos, né? E deixo aqui nossos contatos mais uma vez. Estou sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida. Lembrando ainda que vocês têm que responder o pós-teste dessa lição. Então, eu aguardo o pós-teste até semana que vem. E qualquer dúvida, fico à disposição. E a gente continua em contato aí também pelo WhatsApp para planejar as próximas ações agora. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais.